Meu nome é Sofia de Andrade Cavicchioli, estou no sexto ano de Medicina, aqui na faculdade da Uniara. Eu entrei na faculdade com uma cabeça muito aberta, né? Quis aproveitar todas as coisas que a faculdade tinha para oferecer. Então eu entrava em todos os projetos, diretor acadêmico, todas as ligas que eu via pela frente. E participava de discussão, projeto de extensão. Então eu vim sem muitas expectativas, mas me surpreendeu muito pela estrutura, tanto da faculdade, pelos laboratórios, né? Eu vim por isso, que era a minha paixão. E eu acabei, assim, sendo contemplada, né? Então, o laboratório de anatomia é muito bom. Os laboratórios aqui de baixo de bioquímica eram os meus favoritos de sotologia também. E a parte clínica, assim, também é muito boa. Eu gosto bastante. A gente tem bastante contato aqui com a população. Então é uma coisa que eu vejo que é diferente das outras universidades. Aqui, principalmente, nesse prédio que a gente está, nós temos os principais laboratórios da biotecnologia. Então, tem de biopolímeros biomateriais, tem de química medicinal, medicina regenerativa. Tem vários outros, assim. E tem muita oportunidade de bolsa, de linha de pesquisa diferente, de apresentação em congresso, escrita de artigos. Hoje eu estou trabalhando num projeto de testagem de eficácia e toxicidade de quimioterápicos para leucemia em um modelo animal chamado zebrafish. Essas pesquisas, elas estão sendo seguidas ali no Instituto de Química. E é para ver, realmente, novas formulações para o tratamento de leucemia. Aqui em Araraquara, a gente tem alguns campos de estágio, né? Nós atendemos nas UBSs, temos a Santa Casa, tem a maternidade de gota de leite. A gente tem convênio também com o Hospital de Matão e também em Américo Brasiliense. Então, acaba atendendo uma população bem grande e estamos em quase todos os bairros aqui de Araraquara. Então, a gente consegue levar aquela educação continuada e saúde de uma forma com bastante contato, assim, na população. Eu acho isso bem legal mesmo. Eu recomendo bastante.